E ontem à noite, um casal que mora na zona rural de Machado, no sul de Minas, foi alvo de criminosos. Segundo a polícia, um homem chegou na casa, chamou pelo dono da casa. Assim que atendeu, ele foi abordado por cinco criminosos. Os bandidos entraram no imóvel e pegaram tudo que viram pela frente. Os assaltantes fugiram levando R$ 1.500 em dinheiro, uma espingarda, celulares e até comida. Matheus Monteiro vai trazer essa reportagem pra gente. Vamos ver, balança aí. Chegamos logo cedo na fazenda e o cenário que encontramos foi esse. Porteira fechada e trancada com corrente e cadeado. Reflexo do que aconteceu na noite anterior, quando bandidos armados invadiram a propriedade e fizeram moradores reféns. Procuramos e chamamos por funcionários do local, mas não fomos atendidos. Por telefone, fomos informados que a nossa entrada na fazenda não foi autorizada. Foi mais ou menos às nove da noite que tudo aconteceu. As vítimas, um lavrador de 49 anos e uma dona de casa de 22, estavam em casa. Eles já se preparavam pra dormir quando ouviram alguém chamando do lado de fora. O lavrador então se levantou, foi até a janela e percebeu que se tratava de um homem desconhecido. Ele disse que nunca tinha visto esse homem. Um homem negro de estatura mediana, mais ou menos da minha altura, assim, que pedia pra conversar, disse que precisava conversar com ele. O lavrador, mesmo sem reconhecer aquele rapaz, ele foi até a porta e abriu. E nessa hora, o homem que queria conversar sacou um revólver, calibre 38, apontou pro trabalhador rural e anunciou o assalto. No mesmo instante, mais quatro homens que estavam escondidos apareceram e ajudaram a render o casal. As vítimas relataram à polícia que os ladrões entraram na residência pela janela e que queriam, na verdade, era invadir a sede da fazenda, onde acreditavam haver joias. Pelo que as vítimas contaram pra polícia, os criminosos eram agressivos. Um deles, inclusive, a todo momento, ameaçava atirar, ameaçava matar. O clima dentro da casa era de pânico. Os bandidos reviraram tudo. E como não encontraram a chave da casa do dono da fazenda, que era o objetivo principal, eles, então, resolveram levar tudo de valor que encontrassem na casa dos funcionários. De acordo com pessoas próximas, o casal foi para a casa de parentes em Campestre. Eles estariam traumatizados e dispostos a não voltar mais a morar na fazenda. Segundo as vítimas, os bandidos conversavam bastante entre eles. Estavam muito nervosos. Alguns não sabiam nem ao certo como agir. E pediam auxílio a todo momento a um dos integrantes do bando, que a dona de casa ouviu ser chamado de Ratinho. A polícia identificou o suspeito indicado pelas vítimas, mas até agora ele não foi encontrado. Tchau, 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 tchau.